Não Me Canso Ser Comigo Por Você Faço Tudo Pode Crer No Que Eu Digo Sou Feliz E Nada Mais Interessa Não Vou Ser Triste E Nem Chorar Por Mais Ninguém Esqueço Tudo Até De Mim Quando Estou Perto De Você Eu Fico Triste Só De Pensar Em Te Perder O Nosso Amor É Puro Espero Nunca Acabar Por Isso Meu Bem Até Juro De Nunca Em Nada Mudar Mas Se Ficar Um Só Momento Sozinho Sem Te Ver Eu Fico Triste Só De Pensar Em Te Perder Sou Feliz E Nada Mais Interessa Não Vou Ser Triste Não Vou Ser Triste E Nem Chorar Por Mais Ninguém Esqueço Tudo Até De Mim Quando Estou Perto De Você Eu Fico Triste Eu Fico Triste Só De Pensar Em Te Perder Em Te Perder Em Te Perder Eu Fico Triste Em Te Perder Em Te Perder Por que que toda vez que eu falo com você Você parece que não quer prestar nem atenção Por que você, meu bem, não aprendeu ainda a ver Que em meus olhos tenho amor e muita emoção Muita emoção Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida Só que o caminho eu não sei, minha querida Eu tenho que fingir que é amizade pra te ver Embora às vezes sinta que você vai perceber Você vai perceber Então eu choro Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Então eu choro Esta solidão Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida Só que o caminho Só que o caminho eu não sei, minha querida Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida Então eu choro Então eu choro Eu hei de conseguir o meu coração Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida Eu hei de conseguir o meu coração Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida Eu hei de conseguir o meu coração por toda a vida Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida Com mentiras Enganei sem saber Que era eu quem Impedia De tanto esperar O que eu nunca oferecia Hoje vivo a chorar O que eu sempre temia Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver De tanto correr pra roubar Tempo ao tempo Esquecendo até dos melhores amigos De tanto lutar Sem pensar no fracasso Descobri sem querer Que eu vivi sem motivo Me esqueci de viver 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 É, fui mais um em sua vida Pra você não importa como estou Como uma bala em minha vida Passou, mas deixou A marca de uma grande dor Você foi o caminho à luz O inferno, o veneno à cruz O amor que perdi sem querer Me deixar só saudade No meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez É, vou vivendo Tudo, tudo que eu tenho Não vale você Procuro a forma ideal Pra livrar-me desse mar Mas nada, nada me faz Te esquecer Você foi o caminho à luz O inferno, o veneno à cruz O amor que perdi sem querer Me deixar só saudade No meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Fez, fez, fez Fez, fez Fez, 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 fez Tire o adeus Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Os nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá Não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá Fica comigo Meu mel Tire o adeus Das mãos Não entregue a solidão Meu mel Você é o pedaço bom de mim Não entregue a solidão Meu mel Você é o pedaço bom de mim Lenha na fogueira Lua na lagoa Vento na poeira Vai rolando à toa A cantiga espera Quem lhe deu ouvidos A viola em toa Solidão de amigos A saudade lembra De lembranças tantas Que por se navegam Nessas águas mansas Quando a cachoeira Desce nos barrancos Faz a vaga inteira Faz a vaga inteira Sem colher de espanto Lenha na fogueira Luz de pirilampos Cinzas de saudade Cinzas de saudades Voam pelos campos A saudade lembra De lembranças tantas Que por se navegam Nessas águas mansas Nessas águas mansas A saudade lembra De lembranças tantas Que por se navegam Nessas águas mansas A saudade lembra A saudade lembra De lembranças tantas Que por se navegam Nessas águas mansas A saudade lembra A saudade lembra De lembranças tantas Que por se navegam Nessas águas mansas A saudade lembra A saudade lembra De lembranças tantas Que por se navegam Nessas águas mansas Nessas águas mansas Nessas águas mansas E quando anoitece lá fora Nessas águas mansas Nessas águas mansas Nessas águas mansas Parece mentira Parece mentira Que aquele futuro Que a gente sonhou Não passou de ilusão Veio nos trilhos do tempo O trem do destino E foi te levando Por outros caminhos Deixando-me aqui Na estação de solidão E nessas idas E nessas idas e voltas Da minha saudade Perdi o endereço Da felicidade Fiquei prisioneiro Da recordação Parece até que foi ontem O primeiro beijo Quando fecho os olhos Ainda te vejo E sinto as batidas Do seu coração Ah, quanta coisa bonita No amor tão puro Parece mentira Que aquele futuro Que a gente sonhou Não passou de ilusão Veio nos trilhos do tempo O trem do destino E foi te levando Por outros caminhos Deixando-me aqui Na estação de solidão E nessas idas e voltas Da minha saudade Perdi o endereço Da felicidade Fiquei prisioneiro Da recordação Veio nos trilhos Do tempo O trem do destino E foi te levando Por outros caminhos Deixando-me aqui Na estação de solidão E nessas idas e voltas Da minha saudade Perdi o endereço Da felicidade Fiquei prisioneiro Da recordação Seu rio em silêncio Vai correr Na mesma direção Eu vou porque Depressa em minha vida Anoiteceu Escureceu demais Eu não vi você Eu só tenho um caminho Então vou sozinho Vou mudar meu rumo Assim me acostumou Só se vive uma vez Eu não posso ficar Eu não posso ficar Preciso mudar Neste lugar comum Neste lugar comum Sem medo Sem medo cedo ou tarde A gente tem Que enfrentar Eu sei O que é difícil Porém se no momento Fraquejar O vento irá soprar E o chão E o chão vai se abrir Se alguém me seguir Verá que sorriu Verá que eu não minto Verá o que sinto Não pretendo esperar Você se lembrar Do que eu disse O que eu fiz Eu sofri um caminho Então vou sozinho Vou mudar meu rumo Vou mudar meu rumo Vou Só se vive uma vez O que eu fiz Eu não posso ficar Preciso mudar Neste lugar comum Neste lugar comum Eu só tenho um caminho Então vou sozinho Existem momentos Na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes Do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em mim Está preso em meu pensamento Cantei vendo alvorecer Cantei vendo alvorecer No ombro ao rosto No ombro ao rosto Na janela pra mim sorrir Um beijo Um beijo No ombro ao rosto No ombro ao rosto Alvorecer No ombro ao rosto 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 Foi bonito demais Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só No ombro ao rosto Quando na vida se perde O imenso amor A gente pensa que esquece E não dá valor E ao sentir que perdi De uma vez O seu carinho Foi que acordei E senti que era tarde Era tarde demais A última vez que eu te vi Tu estavas tão linda Que parecia um sonho Eu me lembro ainda Por mais que eu queira Esquecer de você Não consigo E sua doce lembrança Eu trago comigo E na esperança Que um dia Possa te rever Guardo a tua lembrança Pra poder viver Pra poder viver E quando chove Eu sinto Um vazio Em meu peito Pela janela Te vejo sorrindo Te vejo sorrindo E começo a lembrar A última vez A última vez que eu te vi Tu estavas tão linda Que parecia um sonho Que parecia um sonho Eu me lembro ainda Por mais que eu queira Esquecer de você Não consigo E sua doce lembrança E sua doce lembrança Eu trago comigo A última vez que eu te vi Tu estavas tão linda Que parecia um sonho Eu me lembro ainda Por mais que eu queira Esquecer de você Não consigo E sua doce lembrança Eu trago comigo Eu te amo 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 Avancei o sinal, o guarda pitou O guarda muito vivo, de longe me acenava E pela cara dele eu vi que não gostava Falei que foi culpido quem me atrapalhou Mas minha carteira pro xadrez levou Acho que esse guarda nunca se apaixonou Pois minha carteira o malvado levou Quando me livrei do guardo broto não vi Mas sei que algum dia ela vai voltar E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar O guarda muito vivo, de longe me acenava E pela cara dele eu vi que não gostava Falei que foi culpido quem me atrapalhou Mas minha carteira pro xadrez levou Acho que esse guarda nunca se apaixonou Pois minha carteira o malvado levou Quando me livrei do guardo broto não vi Mas sei que algum dia ela vai voltar E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar E sem fim do guardo broto não vi E sem fim do guardo broto não vi Apenas você tem o dom de mudar meu destino É só me tocar com seus olhos, pareço um menino Deitado em seu colo o mundo não me surpreende Sou homem maduro, mas na sua frente não sou mais que um menino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro, mas na sua frente pareço um menino Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho O seu amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro, mas na sua frente pareço um menino Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Porque a gente se adora Porque a gente se adora Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você tem a luz que ilumina o nosso caminho O que é 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 Pista chorão Pista chorão Pista chorão Pista chorão Pista chorão A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri